Então, estamos aqui ainda no trabalho da nossa segunda aula, para ficar bem marcadinho o trabalho que vocês vão fazer com essa história que veio nesse momento, a partir dessa luz que foi dada a sua memória, esse aprender com as histórias, esse momento que nós estamos de autoconhecimento e de aprender com as histórias. Nesse momento estamos aprendendo com elas, ok? Então, dar luz à memória, trazer consciência para o que vem. Lembra de pegar aquela primeira memória que vem, antes de racionalizar. Ah, não, mas não quero essa, quero a outra. Dá uma atenção para aquela primeira. Normalmente, o que vem primeiro está vindo do teu instinto, está vindo do que o corpo está te pedindo como mensagem para você dar atenção. Então, dá uma atenção para essa primeira luz que veio. Caminha com a narrativa, vai caminhando com ela devagarinho e vai observando esse local, esses personagens, ok? Identifica as emoções, as virtudes que você sente nesse decorrer, vai anotando. Seria legal escrever a história e já ir anotando do lado, né? As emoções que você sente em cada parte e que virtudes vão aparecendo, que defeitos vão aparecendo. Identificar isso, identificar isso, exercitar a prática da oralidade, né? Contando essa história. E daí eu vou puxar um fiozinho da meada, aquela relação de afeto que eu falei. Essa afetividade, ela vai vir desse autoconhecimento, identificando o que te agrada. O que te faz bem, o que não te faz bem. E esse pode ser um fio da meada para escolha de repertório. Se bem que muita coisa de repertório também vem a partir de pesquisa. Comigo vem muito assim. Leio uma coisa, leio outra. Leio uma coisa, leio outra. E, de repente, tem aquela que te bate, aquela que te pega, né? E tem um termo entre contadores de histórias profissionais que é muito comum que a gente dizer que é a história que escolhe a gente. E não é a gente que escolhe a história. Por isso que eu digo para deixar aquela primeira que vem. Porque não é a gente que tem que escolher, é ela que tem que escolher a gente. E ela fala alto. Ela fala alto com aquela urgência de quem quer atenção. Aquela urgência do que precisa ser dito. Aquilo que não se pode calar mais. É dessa urgência. Eu vou dar uma passada aqui nas transparências para a gente frisar mais um pouquinho isso. Eu quero ir aqui, ó. Onde está marcado ali. Conte-me um fato ocorrido. É o exercício. Ok? E marque lá. Local, tempo, personagem, o fato em si, suas emoções, as virtudes e chegue às suas conclusões. Se permite esse deslocamento, esse acordar naquele tempo. Então, é você agora contando aquela história, mas com a tua emoção deslocada para o tempo em que ela ocorreu. Ok? É disso que a gente está falando. Desse lugar do contador de histórias. Que está aqui presente. Que está aqui junto. Mas as suas emoções estão transitando dentro da narrativa. Então, você está com as suas emoções deslocadas para aquele local onde a narrativa está acontecendo. E assim você está respirando com ela. Você está caminhando com ela. Tudo bem? Somos aquilo que não esquecemos. Memória precisa de história. Que gosto tem? Que cheiro tem? Quais são as imagens que vêm na sua mente quando você está se lembrando dela? E daí eu vou deixar vocês com esse conteúdo todo. Porque é muita coisa. É um resumo de uma vivência de 13 anos de exercício e prática de autoconhecimento e de autodesenvolvimento como contadoras de histórias. Que eu estou deixando aqui para vocês nessa mensagem. Nesse compartilhar. E é muito precioso esse ensinamento. E vou deixar vocês com isso para fazer esse exercício. Cantando esse samba lindo e maravilhoso. Que eu já vou trazer aqui o meu chocalhinho. Porque eu sou musicista. E a gente tem um vídeo que fala exatamente sobre o uso da música na contação de histórias. Então, eu vou terminar com esse samba e com esse chocalhinho. Que cai muito bem no final desse nosso encontro. Sem medo de ser feliz. Dando luz às memórias. Exercitando. Se permitindo. E a gente se encontra na próxima aula. Tá bom? Aquele abraço bem apertado para cada desejo calado. Que todos os seus sonhos se realizem. Muito obrigada.